Música Preparei com insistência a falsa correspondência do teu amor Abro o rádio onde as médias curam o tédio Para ouvir uma melodia que lembre seja lá o que for Não pode haver engano alguém está cantando a nossa canção Já não posso desviar meu sentimento Por aquilo que lamento ter perdido em vão Preparei com insistência a falsa correspondência do teu amor Abro o rádio onde as médias curam o tédio Para ouvir uma melodia que lembre seja lá o que for Não pode haver engano alguém está cantando a nossa canção Já não posso desviar meu sentimento Por aquilo que lamento ter perdido em vão Amor à torta da saudade começou a brincadeira De uma infelicidade Que me abraça, que me canta Já ninguém me dá lembranças de nossa amizade Extremamente comovido quiseram ficar sentido Por ingratidão Por ingratidão Mas não posso é meu defeito Eu quero de qualquer jeito Que me des, que me des o teu perdão Que me des, que me des o teu perdão